Olá, abelhas! Bora gravar nossos crópedes. Meninas, ó, eu tenho aqui o preto pronto, né? Fiz um preto. O preto, ele ficou mais curtinho aqui no comprimento dele, tá? Então, o preto, vocês... Eu usei o fio Anne, tá? Na cor preta, e eu gastei apenas um novelo, tá? A gente foi praticamente um novelo inteiro. Sobrou um único pedacinho dessa linha, desse novelo de 500 metros. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, gente. Sobrou esse pedacinho do novelo de 500 metros, tá? Esse eu fiz ele mais curtinho. Ele ficou, gente, aqui, ó, eu vou contar aqui pra vocês com quantos lequezinhos que ele ficou. Que aí, se vocês quiserem fazer ele nesse comprimento, um novelo vai dar, tá? Gente, o preto ficou com 19 lequezinhos desse aqui, tá? Ele ficou um pouquinho mais curtinho. A medida que eu usei, que eu vou passar pra vocês, é a do tamanho G, tá, gente? Que eu visto G, então eu fiz no meu tamanho pra poder tirar a foto pra mostrar pra vocês. O bordô, ele ficou maiorzinho, ele ficou mais compridinho. Então, eu gastei um novelo inteiro e mais um pedaço do segundo novelo. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, a importância de você comprar os dois novelos. Se você for fazer o seu mais compridinho, então compre os dois novelos juntos. Porque senão, ó, dá uma diferença de tom, tá vendo? Esse aqui é bordô e esse é bordô, só que esse é um lote e esse é outro. Então, esse finalzinho e as alcinhas, ó, ficaram com uma tonalidade diferente. Ficou um modelinho como esse aqui ficou pra mim, tá? Não é pra vender, tá? Eu vou usar ele eu mesma, então eu vou ficar com ele. Porque se fosse pra vender não ficaria bacana, né? Não ficaria um trabalho legal, tá? Esse aqui ele ficou mais comprido. Então, esse não foi feito com a linha Anne. Esse eu fiz ele com a linha Fiore, tá? Ela também vem 500 metros, mas é a linha Fiore. E aí, como eu quis ele mais compridinho, um novelo não dá, gente. Eu gastei um novelo inteiro e mais um pedacinho do segundo. Então, se você quiser um cropped de tamanho normal, né, mais curto, um novelo dá. Senão, você vai precisar de dois novelos da mesma linha, tá? E procura comprá-los juntos pra dar o mesmo tom. Vou deixar aí pra vocês, gente, um link de onde eu encontrei pela internet. Que sai muito mais em conta do que comprar nas lojas físicas, tá? É um preço super bacana que é onde o link onde eu tenho comprado essas linhas, tá? Vou deixar o link tanto da linha Anne, quanto da linha Fiore, tá? Comprei através da plataforma Shopee. Vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês estarem. Se vocês quiserem, adquirindo a de vocês também, pelo mesmo link, tá? Que eu sei, eu já compro, já faço uso. Então, posso afirmar pra vocês que é um material de qualidade e num preço super acessível. Bom, essa outra peça que eu vou fazer junto com vocês, eu vou usar a Fiore, da Euron Roma, tá? 500 metros também ela vem. Então, eu comprei duas, tá? Porque eu vou fazer ele mais compridinho também, tá, meninas? Como eu disse, a barriga da abelha aqui não tá muito lá legal. Então, eu gosto deles um pouquinho cropped, só que mais compridinho, tá? Então, ele é o tex, ó, 295, tá? A cor é lilás claro, tá? Se for em número, 600. Aqui, ele indica, ó, se você for fazer tricô, 4 milímetros ou o crochê 2 milímetros. Mas eu não vou usar essa recomendação, tá? Aqueles dois, o preto e o bordô, gente, eu fiz com a agulha de 3 milímetros, tá? Ele foi feito, ó, com essa agulha aqui, hein? Vou focar pra vocês de 3 milímetros, tá bom? Eu vou fazer novamente com a agulha de 3 milímetros. Você pode fazer também com a de 3,5. Aí, provavelmente, você vai gastar mais de um novelo, se você quiser utilizar essa de 3,5. Porque aí, seus pontos vão sair maiores, tá? Ela vai ficar com o trabalho aqui um pouquinho maior, tá bom? Então, vambora começar? Já ia me esquecendo, gente. Vocês vão precisar de uma tesoura. Ixi, a minha sujou. Pra arrematar aí o trabalho de vocês. E eu não usei a agulha de tapeceiro, tá? A gente, eu usei uma agulha de 2,5 milímetros pra fazer o arremate final das peças, tá bom? Então, bora lá. Abelhas, para o tamanho G, tá? A medida vai ser no G, tá bom? E se por um acaso você for P ou EMA, é só você diminuir aí, tá? Eu comecei com correntinhas em números ímpares, tá? E aqui, para o tamanho G, vocês vão começar. Eu fiz a minha laçada inicial. E lembrando a vocês que, pra quem não sabe fazer crochê, a gente tem vídeos aí no nosso canal, tá? No Abelhas Crocheteiras, com um aulão inicial pra iniciantes mesmo. Ensinando a pegar na agulha, ensinando sobre a linha, os fios e a como fazer os pontos principais e básicos do crochê, tá? Se você não sabe, corre lá no Abelhas Crocheteiras, tá? Entra aí no nosso canal e assiste essa aula que tá incrível e você vai aprender a fazer crochê. Bom, vamos começar fazendo 44 correntinhas, tá bom? Você vai fazer 44 correntinhas pra começar o nosso trabalho, tá? Bom, fizemos, ó, as nossas 44 correntinhas. O que que você vai fazer? Vou mais perto aqui pra vocês verem, tá dando sombra, né? Vocês vão fazer mais três correntinhas, que vão equivaler a um ponto alto. Vão dar uma laçada na agulha e vão vir aqui, ó, naquela correntinha que você terminou o trabalho, que seria 44, introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Uma dica, gente, como ele é uma bata, né, um cropped solto, eu não apertei muitos pontos. Meus pontos, no normal, eles já são bem apertados, tá? E como o meu ponto é mais apertado, a tensão do meu ponto é maior, então ele acaba ficando menor. Então, esse trabalho eu fiz procurando soltar. Não soltar tanto, vai ficar a seu critério, mas fazer ele mais soltinho. E aí, o que que você vai fazer? Fizemos, ó, as três primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. Na próxima, no próximo ponto de base, a gente fez outro ponto alto. Aí, no próximo ponto de base, ó, você vai dar aqui, ó, fiz dois pontos altos, laçada na agulha, no próximo ponto de base, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. E você vai fazer isso percorrendo todas as suas correntinhas, todo o teu trabalho, até chegar no final aqui, tá, da sua carreira. Vou mostrar pra vocês, eu não peguei na parte de trás, eu peguei na parte da frente aqui, ó, simplesmente introduzi a agulha aqui e fiz o meu ponto alto, ó. Ele bem soltinho, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Foi assim que eu fiz, eu não peguei nem por baixo e nem por trás. Eu simplesmente introduzi a agulha no ponto e fui fazendo os meus pontos altos, tá bom? Então, fizemos os nossos 44, né, que aí acabou virando 45, por causa das três correntinhas, né, que virou um ponto alto. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer cinco correntinhas, tá? Um, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vai virar o nosso trabalho. Você vai pular um ponto de base e no próximo você vai fazer um ponto alto. Vai introduzir a sua agulha e vai fazer um ponto alto, ó. Aí, você vai fazer duas correntinhas, vai pular um ponto de base e no próximo você vai fazer outro ponto alto. Aí, você vai fazer duas correntinhas, laçar a sua agulha, pula um ponto de base e no próximo você faz um ponto alto. E você vai fazer isso, gente, por toda a sua carreira, tá? Até chegar no final aqui da nossa carreira nós vamos fazer esse motivo. Duas correntinhas, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto, tá? A gente vai formando, assim, os quadradinhos, ó. Você vai fazer isso até o final da sua carreira. Abelhas, chegamos no final da carreira, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais cinco correntinhas, agora a gente vai fazer um aumento aqui, tá? Então, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho, vamos dar uma laçada na agulha e aí a gente vai introduzir, ó, nesse último ponto alto. A gente vai fazer um ponto alto sobre ele, ó. É o nosso aumento, tá vendo, ó? Vai ficar um aumentinho. Aí, você vai fazer duas correntinhas, vai laçar a sua agulha e ponto alto em cima de ponto alto. E, novamente, duas correntinhas, laçar a sua agulha, ponto alto em cima de ponto alto. Ó, aqui tá o nosso aumento, tá vendo, ó? Tipo que fez um biquinho. E aí, você vai continuar fazendo duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no nosso último quadradinho, no último ponto alto aqui, que eu vou te mostrar como que você vai fazer o aumento na parte final, tá bom? Chegamos aqui, ó, no nosso último quadradinho, a gente vai fazer as nossas duas correntinhas, dar uma laçada na agulha. Na terceira correntinha, você vai introduzir, tá, aqui a agulha e fazer o seu ponto alto. E aí, como que a gente vai fazer o aumento aqui? A gente vai fazer duas correntinhas, certo? Vai dar uma laçada na agulha e dentro aqui desse ponto, dessa corrente onde você fez o seu último ponto alto, você vai fazer outro ponto alto junto. Opa, agarrou aqui a minha agulha. Ó, fazendo outro triângulozinho, tá vendo, ó? Ficou um aumento, viu? Ó. E agora, vai ser mais uma carreira com mais um aumento, tá? São três carreiras assim, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos dar a laçada na agulha e dentro do último ponto aqui, na cabecinha do último ponto alto, a gente vai fazer outro ponto alto. Aí, a gente fez um aumento, ó. E aí, novamente, duas correntinhas, laçada na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. Tão vendo, ó? Ó, aí, duas correntinhas, laçada na agulha, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no final novamente, ok? Aí, ó, vai ficar assim, tá vendo? Ó, chegamos aqui no nosso último quadradinho, o nosso aumento, vamos ter que fazer um aumento, né? A gente fez no começo, tem que fazer no final. Vai ser duas correntinhas, laçada na agulha, e aqui, onde você fez o último ponto alto, você vai fazer outro ponto alto no mesmo pontinho. E aí, assim, fizemos o nosso outro aumento, ó. Certo? Agora, como que vai ser? Aqui, você vai fazer, agora, três correntinhas, vai virar o nosso trabalho. E essas três correntinhas vão equivaler a um ponto alto. Você vai dar laçada na agulha, e aqui, ó, dentro desse quadradinho, desse espacinho, você vai fazer dois pontos altos. Tá? E no próximo ponto alto, você vai fazer um ponto alto em cima de outro ponto alto. Aí, dentro do próximo espacinho, você vai fazer dois pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Aí, já vai cair no próximo espacinho, onde você vai fazer dois pontos altos dentro dele, ó. Tá? E você vai fazer assim por todo o teu trabalho, agora, até chegar ao final dessa carreira, tá? Dois pontos altos dentro de cada espacinho. Tá? Dentro dos espacinhos, você vai fazer dois pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no ponto alto... Opa, agarranchou aqui. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto, tá? Sendo uma carreira, assim, ó, de pontinhos altos, tá? Até o final. Abelhinhas, chegamos aqui. O que vocês vão fazer? A gente vai agora arrematar esse fio, tá? Essa é a primeira parte, tá? Da primeira, é... Vamos fazer duas partes dessa, e depois a gente vai fazer o trabalho em círculo. Ela é feita em círculo, tá? Então, essa primeira parte nossa aqui, já foi. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui. Se você já quiser fazer o arremate, você já faz. Se não, você pode deixar pra arrematar todos os fios no final, tá? Então, a gente vai arrematar aqui pra gente fazer outra parte dessa. Só que a outra parte, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa carreira de ponto alto, a carreira de quadradinhos, né? De espacinhos, e as duas carreiras com aumento. E não vai fazer essa parte aqui de ponto alto, essa carreira de ponto alto. Vocês vão terminar, e aí não precisa de arrematar o fio, tá bom? Esse fio vocês não vão arrematar. Vocês vão fazer a outra parte igualzinha a essa, com a mesma quantidade de ponto, até aqui. Aí, depois eu vou explicar como vocês vão fazer essa parte aqui final, tá bom? Então, já vou finalizar essa minha aqui, e volto com a minha outra parte feita até aqui, nesses quadradinhos aqui, pra gente continuar juntas, tá bom? Então, abelhas, ó, agora a gente vai emendar o nosso trabalho, tá? A gente vai emendar essa parte nessa. Eu tinha falado pra vocês não arrematar essa daqui, que a gente não terminou a carreira de pontos altos. Mas pode arrematar, que é melhor começar, dá que já tá pronto, tá bom? Vamos lá, ó. Chegou aqui, vocês vão pegar, né? E vamos fazer a cava, tá? Como que eu fiz essa cava? Eu fiz 30 correntinhas, tá bom? Nós vamos fazer aqui 30 correntinhas, pra emendar essa parte na outra, ok? Fizemos nas 30, aí você vai ver se elas estão, ó, do lado certo, acompanhando o trabalho, tá? Aí vocês vão pegar aqui a outra parte, ó, do lado direito, tá, gente? Vocês olham se tá do lado direito, ó. Esse aqui é o direito, esse aqui é o avesso da peça. Aí vocês vão dar uma laçada na agulha, vai vir aqui nesse primeiro pontinho alto e vai fazer um ponto alto. Soltou aqui, vamos fazer de novo. Minha agulha soltou. Então, no primeiro ponto alto, você já vai fazer um ponto alto. Aí você vai laçar sua agulha dentro do espacinho, você vai fazer dois pontos altos. Agora aqui a gente vai tá fazendo a última carreira de ponto alto dessa outra parte aqui. A gente vai tá fazendo dessa parte aqui, tá vendo? Aí aqui vocês vão vir, ó, no próximo ponto alto, ponto alto em cima de ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Chegou no ponto alto da outra carreira, ponto alto em cima de ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. E você vai fazer isso até chegar no final dessa carreira e a gente volta. Terminamos aqui os pontos altos, vamos fazer mais 30 correntinhas novamente, ok? Terminamos as 30 correntinhas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar outra parte do trabalho e aqui no último ponto alto, né, que seria o primeiro, na verdade, do outro trabalho, a gente vai unir com um ponto baixíssimo, tá? A gente vai unir essa correntinha, escapulhou aqui, nesse ponto aqui, agarrou de novo. É assim mesmo, o trabalho manual é assim. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aí a gente vai subir cinco correntinhas, vai dar uma laçada na agulha, vai pular um ponto de base e no próximo a gente vai fazer um ponto alto. Aí a gente vai fazer duas correntinhas, laçada na agulha, pula um ponto de base e no próximo um ponto alto. E a agulha tá agarrando, gente. E novamente, duas correntinhas, laçada na agulha, pula um ponto de base e no próximo ponto alto. Então, você vai fazer dessa forma aqui, até chegar aqui, ó, onde termina os pontos altos, até chegar aqui, tá? E aí eu volto com vocês. Então, a gente vai fazer agora, o trabalho vai ser feito em círculos, tá? E a gente vai fazer agora uma volta só de quadradinhos. Abelhas, ó, terminamos, né, os quadradinhos em cima da carreirinha de ponto alto. Como vai ser agora? Agora, na cava, muda só um pouquinho. Vai continuar sendo duas correntinhas. Só que agora, ao invés da gente pular um ponto de base, que seria uma correntinha, a gente vai pular duas, ó. Uma, duas, na terceira, você vai fazer um ponto alto. Aí, novamente, você vai fazer uma, duas, laçada na agulha, vai pular uma, duas correntinhas. Na terceira, você vai introduzir e fazer um ponto alto. Então, na cava, vai ser assim, duas correntinhas. Pula duas correntinhas na base. Na terceira correntinha da base, você faz um ponto alto. E você vai fazer isso até terminar a cava, ok? Ó lá, uma, duas, na terceira, você faz o ponto alto, tá bom? Isso aqui na cava, tá? Vamos fazer a cava assim. Terminamos aqui, ó, os quadradinhos. Na cava, a gente vai voltar pra aquele esquema de duas correntinhas. Pula um ponto, no seguinte, você faz um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto de base, no próximo ponto de base, você faz um ponto alto. E, novamente, duas correntinhas, pula um ponto de base, no próximo, você faz um ponto alto. Aí, você vai continuar os quadradinhos agora assim, até chegar aqui no final da carreira de ponto alto. Chegou na cava, é o mesmo esquema da outra cava, tá bom? É duas correntinhas de separação. Pula duas correntinhas na base e na terceira correntinha um ponto alto, ok? Até a gente chegar aqui, ó, no fim dessa voltinha toda de quadradinho, que aí eu volto com vocês, tá bom? Mostrar uma coisa aqui que pode acontecer com vocês, ó. Pode chegar aqui, ó, tá vendo? Fica faltando um ponto alto. Aí, o que você vai fazer? Duas correntinhas. Pula esse ponto, mais uma correntinha. Na terceira correntinha, introduz a agulha e faz um ponto alto. Porque aí já começou a cava. A cava são duas correntinhas. Vou pular duas correntinhas na base. Na terceira correntinha, um ponto alto, tá, gente? É uma sequência, tá? Então, por isso que eu tô te falando pra você fazer assim, ó. Aí, pula duas correntinhas. Na terceira, um ponto alto. Até chegar lá, tá vendo? Pra dar continuação aos nossos quadradinhos. Ó, chegamos aqui, ó, fiz os meus, fiz o meu penúltimo quadradinho, mas sobrou uma correntinha. Não tem problema. Você vai fazer suas duas correntinhas. Vai vir aqui, ó, no primeiro quadradinho, né, dessa volta que a gente tá fazendo. Vai contar três correntinhas. Na terceira, você vai introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Ó, vai ficar um quadradinho do mesmo jeito, tá vendo? Ó, não vai dar defeito o trabalho. E aqui, o que que você vai fazer? Você vai subir cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vai dar uma laçada na agulha, vai pular esse primeiro quadradinho aqui. E nesse outro, você vai fazer um leque. E como vai ser nosso leque? Nosso leque, a gente vai fazer três pontos altos. Ó, um. Dois. Três. Vamos fazer duas correntinhas de separação. Vamos dar uma laçada na agulha. E dentro desse quadradinho, a gente vai fazer mais três pontos altos. É onde a gente vai tá fazendo o nosso primeiro leque. Ó lá, ó. Formou um lequezinho, viu? Ficou um quadradinho e um lequezinho. O que que você vai fazer aqui? Duas correntinhas. Vai laçar a sua agulha. Vai pular esse quadradinho depois do leque. E aí, aqui tem um ponto alto. Não tem? Em cima desse ponto alto, você vai fazer outro ponto alto. Formando um quadradinho. Tá vendo? Aí, você vai fazer, novamente, duas correntinhas. Vai pular esse quadradinho aqui. E dentro do próximo quadradinho, você já vai vir e vai fazer o lequezinho. Como é nosso leque? Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Aí, ó. Entre um leque e outro. Acabou ficando dois espacinhos, viu? Então, agora, todo nosso trabalho agora é só repetição. Vai ser sempre esse mesmo motivo. Tá? O que que você vai fazer agora? Novamente, tá? Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó. Duas correntinhas. Laçada na agulha. Pulo esse quadradinho. Dentro do próximo, faço o leque. Perdão. Errei. Duas correntinhas. Pulo esse quadradinho aí. Tem um ponto alto. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. A prece é inimiga da perfeição, viu? Errei. Aí, duas correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha. Aí, agora sim. Vou pular esse quadradinho. E dentro do próximo, eu vou fazer o nosso lequezinho, ó. Que são os três pontos altos. As duas correntinhas de separação e três pontos altos, novamente, dentro do mesmo quadradinho, do mesmo espacinho. Aí, eu faço, novamente, duas correntinhas. Pulo esse espacinho. Aí, ponto alto em cima de ponto alto. Faço mais duas correntinhas. Pulo esse espacinho. Só que agora, no próximo espacinho, eu vou fazer outro lequezinho. Que são três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E eu vou fazer isso, gente, até chegar lá no início, tá? Onde a gente começou esse motivo. E eu volto com vocês, ó. Duas correntinhas. Pulo espacinho e vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Porque tem que ficar, ó, dois espacinhos entre cada leque, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer isso por toda a volta, até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês, novamente. Abelhas, ó. Aí, chegamos aqui, né? Onde a gente terminamos a nossa primeira carreira de leques, ó. Viu como que dá certinho? Agora, aqui, terminamos o nosso lequezinho. O meu começou a desmanchar, meninas. Ó, vou fazer duas correntinhas. E ao invés de eu fazer um ponto alto aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui já tem as correntinhas. Então, você vai contar uma, duas, três. Na terceira, você vai introduzir a agulha. E fechar com um ponto baixíssimo. Agora, meninas, é só repetição. Que esse daqui é o corpo da blusa, tá? Então, vocês vão fazer o tanto de carreira de lequinhos que vocês quiserem. Dezenove, né? Que foi o preto que eu fiz, que ele ficou mais curtinho. Vinte e uma, que foi o bordô que ficou mais compridinho. Ou se você quiser fazer ele bem mais curto, quinze carreiras. Ou bem mais comprido, trinta carreiras. Vai ficar ao seu gosto, ao seu critério. Ao critério da cliente de vocês, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui. E vocês fazem as de vocês aí. E a gente volta pra me mostrar como foi que eu fiz a minha alcinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês o modelo da minha alcinha. Mas vocês podem fazer aí outros modelos também. Mas antes de eu ir fazer as minhas carreiras e vocês as de vocês, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar agora as próximas. As próximas carreiras agora vão ser leque em cima de leque. É o mesmo motivo sempre. Aqui você vai novamente subir, ó. Com cinco correntinhas, tá? Três. Opa! Minha agulha não tá legal, gente. Eu uso muito, eu preciso trocar as agulhas, né, abelhas? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada na agulha. E agora você vai vir aqui, ó. Nesse espacinho do leque aqui, ó. Onde tá as duas correntinhas. Aqui dentro você vai fazer outro leque, tá? Aí você vai fazer leque sobre leque, tá? É um leque em cima do outro leque. Sempre, todas as carreiras vão ser assim. Duas correntinhas, né, pra separar. Mais três pontos altos, ó. Vira o leque sobre leque. Terminou o leque, duas correntinhas. Aí você vai laçar a agulha e vai fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui, ó. E novamente, duas correntinhas, laçada na agulha, leque sobre leque. No espacinho, você vai fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos novamente. Leque sobre leque. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. E novamente, as duas correntinhas e já laça a agulha e vai pra dentro do leque fazer outro leque. Então, agora, é só esse trabalho, tá, meninas? Mostrar aqui mais perto pra vocês, esse na minha mão, ó lá, ó. Leque sobre leque. Ponto alto em cima de ponto alto. Vai ficar, ó, dessa forma, ok? Chegou aqui, você vai unir com ponto baixíssimo e já sobe a próxima carreira. Então, eu vou fazer as minhas carreiras, vocês fazem as de vocês, depois eu volto pra mostrar a minha alcinha, ok? Abelhas! Aí, ó, terminei as minhas carreiras aqui do comprimento, dos lequezinhos, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A alcinha. A minha alcinha, eu fiz ela trabalhadinha assim, ó, fixa na peça. Mas você pode fazer ela de amarrar, você pode fazer ela só de cordãozinho de amarrar, você pode fazer ela só de cordãozinho presa na peça, tem várias formas. Eu vou ensinar pra vocês essa aqui, tá? Que eu acabei fazendo esse modelinho aqui. Essa daqui eu já até preguei, tá? Acabei já pregando na peça. E agora eu vou fazer a outra com vocês. Bom, abelhas, essa é a famosa alcinha cianinha, que você usa tanto pra alça, quanto pra fazer aplicações e outros trabalhos. Como que você vai executar? Quatro correntinhas. A primeira você pula, na segunda você introduz a agulha e faz um ponto baixo. Nas próximas, a mesma coisa. Você vai introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Ficando com três pontos baixos. Aí você vai fazer uma correntinha, vai virar o seu trabalho. Nesse primeiro pontinho baixo, você vai introduzir a agulha e vai fazer dois pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Passa pro próximo ponto baixo, introduz a sua agulha. E você vai fazer agora três pontos baixos juntos. Vai dar a impressão de que ficou emendadinho, tá, gente? Mas não vai ficar, não. Aí você vai fazer uma correntinha, vira o trabalho e novamente. No primeiro ponto baixo, dois pontos baixos juntos. No segundo ponto de base da carreira, no segundo ponto baixo, três pontos baixos no mesmo ponto. E aí você novamente faz uma correntinha, vira o trabalho. No primeiro ponto baixo, você introduz a agulha e faz dois pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Pega o próximo ponto baixo, introduz a agulha e agora você vai fazer três pontos baixos nesse mesmo pontinho de base. E assim você vai seguir pela quantidade que você quiser, tá? Por quantos centímetros você quiser, que esse é o nosso ponto, né, o fantasia chamado cianinha. Então, a minha alcinha foi feita todo nesse ponto fantasia, todo nessa cianinha. E aqui, ó, não tem segredo, agora você vai só repetição, tá? Até chegar o tamanho aí ideal pra você, pra sua peça. E aí você vai e costura essa alcinha no seu trabalho, né, no seu cropped. Você vai lá e costura ela, tá? Então, esse é um ponto simples, muito prático, fica lindo, a peça fica totalmente delicada, muito bonitinho. Ó, vou fazer só mais uma aqui e mostrar pra vocês, tá? Como que vai ficar esse trabalho, já mostrei, né, a outra alcinha pronta. E agora eu vou terminar aqui e vou pregar ela no meu cropped e terminamos o nosso trabalho. Gente, olha como fica linda. Olha que lindinha. Fica muito delicada. Bom, abelhas, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se gostaram, se inscrevam no nosso canal, aperte aí o joinha, né, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. A gente já tá tendo um alcance considerável de mulheres aí que estão fazendo uma renda extra com essas videoaulas. Então, não vai ocupar a memória do seu telefone, do seu tablet ou do seu computador. Peço a vocês que se for possível, se inscreve no canal, deixa o like, deixa aí no comentário qual outra peça vocês gostariam de ver, né, se vocês gostaram desse cropped, se fizeram, se venderam, né, como está sendo. E obrigada por estarem fazendo parte da nossa colmeia. Beijos, até o nosso próximo vídeo.